para vocês. O financiamento imobiliário no Brasil, os economistas dizem isso, né? E é uma realidade. Por que a gente financia as coisas? Um carro, uma moto, uma casa? Porque a gente quer antecipar os sonhos. É nosso, né? A gente quer viver o hoje, a gente quer ter as coisas, os sonhos hoje, não amanhã. É muito difícil você ter uma disciplina de guardar dinheiro, ainda mais para o imóvel. E aí vem aquelas lendas, ah, mas é melhor pagar a prestação do que pagar um aluguel. Eu acho que isso é muito de cada um, né? Então a gente não vale a pena discutir isso, mas uma coisa que a gente pode discutir, é fato, que eu acho que é igual para todo mundo, é a questão do financiamento no Brasil. Os bancos, as instituições financeiras, eles são estelionatários, né? Eu não sei que o financiamento financeiro é uma palavra muito forte, mas eu mantenho ela. Eles são agiotas, né? As instituições financeiras são agiotas legalizados. Então eles emprestam dinheiro para nós e eles cobram muito caro por isso. No Brasil, o financiamento de um carro também é ruim, de uma moto, de um caminhão, mas de uma casa, de um imóvel, normalmente nós temos muitos juros abusivos lá dentro. Juros, taxas, juros que chegam até 30%, 40% de abusividade, taxas abusivas, vendas casadas. Ainda bem que nós temos o Código de Defesa do Consumidor, porque a coisa já foi pior. Hoje é ruim, mas já foi pior. E aí eu trago a prática para vocês, porque eu quero o bem de vocês, quero proteger e quero falar sempre a verdade. Nós temos nessa situação de financiamento imobiliário, ações. Entre elas, nós temos a ação revisional de juros abusivos, ação revisional de financiamento imobiliário. Qual que é o problema dessa ação? Essa ação, apesar de ser bem fundamentada, de você juntar um laudo de um economista, de um contador, de ter uma perícia, do Banco Central de fato estar do nosso lado. Não é uma ação ganha. Não existe ação ganha, não existe causa ganha. Eu falo para os meus alunos, o advogado que fala que tem causa ganha é mentiroso. Advogado é advogado desonesto. O que nós temos no nosso país é ações que, nesse momento, não estão dando resultado. E dentro dessas várias ações que nós temos, uma ação que está dando muito errado, é ação revisional. Revisional. Infelizmente, isso que eu ia falar para vocês. Propaganda em rádio, em TV, em jornal, em revista. E o Brasil, não temos uma legislação para proibir isso. Porque o golpe está aí, quer quem quer. Está aí, se você vai lá encontrar com um serviço desse, depois eles vão falar, olha, eu nunca prometi nada. E quando eu falo isso, tem aluno que fica bravo, porque muita gente vive disso, muito advogado, advogado. Então fica bravo, critica, vira e faz comentários. Mas eu ganhei uma, ganhei uma ova. Põe a jurisprudência embaixo. Não acontece, gente. O que que acontece? O Brasil, nós temos um sistema. Igual o tropa de elite nos ensinou. Pena que foi até o 2. Deveria ter ido até o 12. Porque tem muita história podre para contar ainda, não tem? Muita história. E faltou contar um pouquinho da carreira policial, um pouquinho das carreiras do poder público, do poder judiciário. O poder público contou a parte da política ali, mas faltou contar um pouquinho do poder judiciário. Eu acho que o judiciário tem muita história para contar, história boa, real, né? É, cortou, cortou. Acho que o filme 3 ia falar do poder judiciário, da corrupção, o juiz que não vai no fórum faz dois anos, a juiz, o assessor que julga, não é assim? O fórum, os juízes precisam bater meta. Eles precisam bater meta. O CNJ fiscaliza. E tem muito juiz bom, tem muita juiz boa, no sentido profissional, que ama o que faz. Claro, a gente não pode generalizar nunca, senão a gente está desrespeitando esses bons profissionais que tem. Mas tem uma minoria que faz um estrago, né? Terrível. E essa minoria é o assessor que julga, eles não vão no fórum, eles usam o fórum como plano B. O juiz ou a juíza tem restaurante, tem posto de gasolina, dá aula o dia todo e nem vai no fórum. Ele usa como plano B. É uma realidade. E aí o que acontece? Os processos, existe um atraso. Então, para julgar, eles se livram do processo. É a chamada jurisdição defensiva. Então, quando bate uma ação revisional no poder judiciário, por mais que você tenha razão, por mais que tenha juros abusivos, taxas abusivas, claro que tem exceção para tudo, né? Tem realmente na vida, a gente não pode realizar nada. Mas bate lá, é o bate e volta. Não. Você, eu vou dar com base o último julgamento que eu tive aqui. Uma corretora de seguros. O que que o juiz falou? Você é uma corretora de seguros? Você sabia o que estava assinando? Você não é uma pessoa que pode ser considerada leiga? Você tem estudo? Você tem formação? O julgamento foi nesses termos, nesse tom. Com outras palavras, mas nesse tom. Então, nós temos, infelizmente, juízes que se defendem dessas ações revisionais. Por quê? Porque o dia que começar a ganhar fácil as revisionais, por medida de justiça, o que vai acontecer? Muita gente vai interessar com a ação. Porque o brasileiro, muita gente tem imóvel financiado. Então, eles não querem isso. Eles não querem incentivar. Criar uma fábrica de ações revisionais. Então, eles desmotivam. É uma forma de você falar com alguém e você falar assim, ah, não vou fazer, porque eu sei que vai demorar, que eu vou perder, provavelmente. Então, essa é a linha, né? Então, a ação revisional, eu até faço, tenho muitas aqui. Fundamento muito bem. Eu amo o que eu faço. Eu só atuo no direito imobiliário, em qualquer segmento do direito imobiliário. Gosto muito, fundamento muito bem, mas eu sou muito honesto, muito sincero de falar, e isso é necessário, eu falo para os meus alunos, que a gente precisa falar que é uma ação problemática. Por que é uma ação problemática? Porque é muito difícil ganhar. Se ganhar, vai ter recurso, porque o banco, a instituição financeira, a construtora, a incorporadora, tem condições financeiras para recorrer. Então, eles vão recorrer. Eles vão recorrer. Para julgar o recurso, demora. Se ganhar de novo no recurso, vão recorrer de novo. Então, são ações que demoram, porque nós temos um sistema recursal de três graus de jurisdição. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Normalmente, as revisionais vão parar lá em Brasília. E para chegar em Brasília, é algo em torno de três a cinco anos. De três a cinco anos. Exatamente isso. Primeira instância, segunda instância, terceira instância. Então, como nós vamos recorrer porque perdemos e a gente não vai aceitar perder, ou o banco vai recorrer, ou a construtora vai recorrer, porque ela também não vai aceitar perder nas ações revisionais, vai demorar muito. Então, nós até podemos ganhar. Mas, eu acho que toda advogada e toda advogada tem que ser honesta, honesto a tal ponto de falar a verdade sempre. Assim como o médico, o contador, isso tem que ser do ser humano, né? Eu acho que todo mundo quer trabalhar, sim, mas fala a verdade, seja honesto. Por quê? Se vocês me contratam para fazer uma ação revisional, eu vou fazer para vocês. Só que vai demorar muito a resposta. A tutela antecipada que é liminar, muitas vezes a gente não ganha, os juízes não estão dando. Quem falar o contrário não advoga na área, não vive a advocacia imobiliária no financiamento imobiliário. O que vai acontecer? A situação de vocês vai piorar, porque vocês vão arcar com horários advocatícios, vocês vão arcar com taxa judiciária, porque não é fácil conseguir uma justiça gratuita. Se você comprou um imóvel, o judiciário entende que você tem dinheiro. Como que você quer bater na minha porta e falar que você quer a justiça gratuita? Então você tem dificuldade de ganhar a justiça gratuita, você tem dificuldade de ganhar a liminar, você tem dificuldade de ter uma decisão definitiva, porque vai ter recurso. E esses casos, gente, a gente precisa para ontem, não é? Não dá para a gente brincar com a vida de ninguém. Não é? É para ontem. Poxa, você falou tudo. É uma situação que trata-se de casa, imóvel próprio. Você não quer a resposta daqui a três anos, cinco anos. Daqui a três anos, cinco anos, já foi. Já perdeu, já foi para leilão, imóvel. Você quer a resposta para hoje. E para hoje nós não vamos ter. É muito difícil a gente ter essa resposta. Por vários fatores. Que vem do poder judiciário, que vem da parte contrária, que tem condições financeiras para recorrer. Então, a verdade tem que ser dita, né? Então, o que eu falo? Quando nós caímos numa situação que a gente pensa numa ação regional, a palavra é alerta, cuidado, respira e pensa um pouquinho. Por quê? É uma ação que vai demorar, é uma ação onerosa, e muitas vezes você precisa da resposta para ontem. Então, qual que é a outra saída que vocês têm? Ou tentar. É uma saída. E pode ser que dê certo ou não. Hoje nós temos o quê? A portabilidade do financiamento imobiliário, né? É, você pega esse financiamento com a caixa e vai para o Itaú, vai para um banco digital, né? Tem vários bancos digitais agora, né? EPG, Pontual, vários outros. Você tenta fazer a portabilidade. Às vezes a portabilidade gera uma redução na parcela. Uma redução de 20%, 30%, 50%. Só que você precisa tomar cuidado para não sair de um golpe e cair em outro, né? Não é verdade? Porque aí você sai, você vai para um banco, o banco promete para você uma parcela curta, só que ele te enche de taxa. Taxa abusiva. Venda casada. Então, tem que tomar muito cuidado. Não pode sair de um lugar para cair em um golpe pior, né? Quando nós trocamos de banco para banco, é portabilidade. Quando nós trocamos a construtora incorporadora para um banco, aí é conversão. Conversão. Pode ser feita também. Quando eu faço uma pesquisa com os bancos e eu vejo que isso não vai me ajudar, a outra forma que tem de resolver administrativamente, extrajudicial, é fazer um aporte. Então, tem um parente que emprestou um dinheiro. Tem alguém, amigo de um amigo, que emprestou dinheiro. Saiu um imóvel de herança. Saiu uma ação trabalhista, né? Algum dinheiro que vem de algum lugar lícito. Você vai fazer a portabilidade. Ou melhor, a portabilidade não, o aporte. O que é o aporte? Você vai quitar para se livrar do problema. É o maior dos mundos, é o maior sonho, né? Ou você vai, pelo menos, pagar algo parcial para reduzir a parcela. É uma outra saída. Nem sempre dá para fazer isso. Quando não tem jeito de a gente resolver isso amigavelmente, aí eu oriento a fazer o quê? Pensar na ação de rescisão de contrato. Por que a ação de rescisão de contrato? Porque é uma ação que, diferente da revisional, a resposta, conforme a jurisprudência, é só pesquisar que vai ver que eu estou falando a verdade. E eu sempre falo, vamos falar sempre a verdade para ajudar, para ter respeito com as pessoas. A ação revisional é uma ação demorada. É uma ação que não vai gerar resultados de forma rápida. A ação de rescisão, a chance de você conseguir uma tutela antecipada para não ter que pagar mais a prestação no dia seguinte, é muito maior. A ação de rescisão... Na verdade, você já vai fundamentar de uma outra forma. Ô juiz, eu não quero deixar de pagar. Eu não quero deixar de pagar mais. Eu quero rescindir, né? É diferente, é diferente. E você não cai nessa teia de aranha da jurisdição defensiva. Porque é uma ação convencional, é uma ação que normalmente vai ser julgada com mais justiça, vamos dizer assim. Vai existir bons olhos em relação a essa ação. Não vai ter uma análise subjetiva se você conhecia do assunto ou não, se conhecia de juros ou não. Recisão é uma outra discussão. Então, a chance de ganhar uma ação de rescisão de contrato é muito maior. A resposta, normalmente, é muito mais rápida. A chance de ganhar uma tutela antecipada, que é a liminar, também é grande. Imagina! A tutela antecipada é uma liminar. Na novela, no filme, nós falamos, ó, chegou o oficial de justiça, é uma liminar. Só que o nome técnico, jurídico, é tutela antecipada, as tutelas provisórias. Então, a tutela antecipada fala, ó, juiz, eu sei que o processo vai demorar um ano, seis meses, mas eu preciso de uma resposta pra ontem. Senão, eu vou deixar de pagar uma parcela. Eu vou ficar com o nome sujo, no SPC Serasa, vai atrapalhar a minha empresa, vai atrapalhar eu como pessoa física. O judiciário vai e decide e fala, olha, está rescindindo o contrato. É uma decisão provisória. O processo continua. Vai ter a decisão definitiva, mas naquele momento você já tem uma ordem judicial pra não precisar mais pagar as parcelas, entendeu? Entendeu? O que eu queria falar pra vocês. Muita gente fala assim, mas professor Júlio, essa ação eu vou perder o imóvel. Só que, gente, olha, vamos pensar comigo aqui. Você prefere sair pela porta do fundo ou pela porta da frente? Você prefere sair com a fama de mal pagador ou sair pela porta da frente com a fama de bom pagador, né, e injustiçado, enganado? São escolhas. A vida, a vida, eu falo que ela é... Ela é... Não tem como falar que não. Ela é feita de escolhas. Se você... Você faz uma revisional. A revisional, por mais que você ganhe, vamos dizer que você tenha a sorte de ganhar. Um juiz honesto, uma juiz honesta, que ama o que faz, que está do lado do consumidor, ele julga procedente. O banco vai recorrer no dia seguinte. O banco recorrendo, ele vai pedir o efeito suspensivo através do recurso. Ah, mas aí você... Eu ganho de novo, professor, juro. O banco vai recorrer de novo. Vai lá pra Brasília. Recurso especial é extraordinário. O banco tem condições pra recorrer. Não falta dinheiro. A ação de rescisão, não. A ação de rescisão de contrato, pode ser que seja feito um acordo no meio do processo. Pode ser que você ganhe a tutela antecipada. Pode ser que você ganhe a decisão definitiva. É muito mais difícil o banco recorrer. Eu que já divulguei pra banco muitos anos, o banco tem uma postura na ação de rescisão de contrato, muitas vezes de não recorrer, porque não vale a pena. A discussão não é a rescisão. A discussão é o valor. O valor, pela lei do extrato, pode ser que seja devolvido 50, 60 e 70. Mas dependendo do fundamento dessa ação, se a gente consegue provar dentro dessa ação que vocês foram induzidos a erro, enganados, há um pré-finançamento, financiamento pré-aprovado, alguma coisa assim, e dá pra provar de vários meios, vocês podem receber até 100%. O que eu tô falando é real, é só pesquisar a jurisprudência. Eu tive uma... Consegue? Parabéns pela visão e pela inteligência. Na ação de rescisão de contrato, pode incluir os argumentos da revisional. Eu quero rescindir o contrato porque eu fui enganado, fui induzido ao erro, tem juros abusivos, tem taxas abusivas no financiamento, tem índice de reajuste errado, GPM e NPC, que falaram pra mim que não ia ser cobrado, o corretor de imóveis me enganou, tá aqui a publicidade enganosa. Então tudo que nós alegamos no arregional pode ser alegado, sim, na ação de rescisão de contrato, com o intuito de rescindir o contrato. Pode e deve, né? Pode e deve. Mas a... Do SAC, tem o SAC, tem a tabela Price, então dá pra discutir também as tabelas, de ajuste, ou de reajuste, ou de juros remuneratórios. E olha que engraçado, né? Esse é o país que nós vivemos. Todos esses argumentos que você usa numa revisional, que é mal vista, infelizmente, eu não concordo com isso, era uma ação pra resolver, uma ação justa, correta, mas o justiciário tem pensado assim, esses argumentos que você usa na revisional, quando você usa numa ação de rescisão de contrato, eles são tratados de outra forma. É muito interessante, gente. E é notório, não dá pra falar diferente. Quem fala diferente é porque tem interesse na causa, tem interesse de vender a revisional, que é essas propagandas, na TV, na rádio, que vendem isso como o milagre, né? E não é assim, a vida real não é assim. Então, gente, não desprezam a revisional. Gosto, faço a revisional. Mas a verdade tem que ser falada. Pode dar certo? Claro que pode. Pode ser uma exceção a tudo isso que eu tô falando. Pode cair com um juiz decente, com uma juíza, pode cair depois no recurso com um desembargador, pode cair depois com um ministro, mas concorda comigo que seria uma sorte muito grande? E eu acredito muito, gente, que a sorte, quem faz somos nós. Não é verdade? Não adianta falar, ah, a sorte, sei lá, acho que a sorte é você saber que é uma ação de risco. É você saber que é um lugar que você pode se queimar, onde a fumaça é fogo, né? Então, gente, com muito carinho, numa situação que não dá pra resolver amigavelmente, ou através de um destrato, poderia ser um outro caminho, onde a construtora, a incorporadora se nega a fazer o destrato, eu faria a ação de rescisão de contrato. E aí o que eu ia falar, ah, mas eu vou sair pela porta da frente? Você vai. Ah, mas eu vou perder o imóvel? Mas você não tá perdendo o imóvel. Você tá saindo pela porta da frente, tá recebendo o que você pagou, 50%, 60%, 70%, 80% ou 100% corrigido. Isso se não pedir danos morais, dependendo do caso dá pra pedir danos morais, na ação de rescisão de contrato. É um valor a mais. O valor corrigido é um valor considerável, sim. Você tá saindo pela porta da frente com dinheiro no bolso. E com dinheiro no bolso, você pode negociar um outro imóvel, direto com o proprietário, um outro imóvel na planta, se você quiser, tiver interesse. É diferente. Ah, eu não quero isso, porque eu não quero perder o meu imóvel. A gente não pode ter essa mentalidade. A felicidade não é o imóvel, é a família unida com saúde, que a gente dá um passo pra trás, dá cinco pra frente. O que eu costumo dizer? Esse tipo de ação faz com que você saia pela porta da frente com dinheiro no bolso. Se você não faz isso, qual que é a outra opção? É o imóvel e a leilão, porque você não tá pagando as prestações. Alguém vai arrematar. Ah, cada dia aumenta mais o número de investidores. Se você pesquisar no Google e YouTube, tá todo mundo virou investidor hoje em dia, né? Ninguém quer trabalhar mais, quer investir em leilão, acha que vai ficar milionário, né? Hoje é os coaches, os coaches, né? É, os traders. Invista em leilão que você vai ficar milionário. Até parece que é assim. Aí a hora que o sujeito perde 200 mil reais, 300 mil, ele fala, meu Deus, vou investir em outra coisa, né? O Instagram pra enganar e o YouTube pra enganar não tem igual. E o Facebook, as pessoas caem, continuam caindo. O que que acontece, gente? Se vocês perderem, se o imóvel for arrematado pra alguém, essa pessoa vai mandar uma notificação pra vocês. Ó, eu comprei o imóvel no leilão, arrematei, por favor, entrega pro dono que sou eu. E se vocês baterem o pé, não vou sair, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Esse termo não é verdadeiro, porque eu faço uma ação de missão da posse contra vocês e tiro vocês com um liminar ainda em 30 dias, 15 dias. Vocês não vão ter nenhum direito de se defender, porque o juiz pode aplicar uma tutela antecipada pra desocupação sem dar nem o direito à contestação. Ah, mas eu vou recorrer. Ah, eu vou fazer isso. Vocês vão gastar dinheiro com o advogado e muitas vezes não vai resolver. Só vai gastar mais ainda. Então, gente, eu sempre tenho o carinho, o respeito de explicar a prática, a realidade. As opções estão aí, vocês que vão escolher. Mas eu, como um profissional que amo o que eu faço, que entendo, eu trago sempre isso. A verdade, né? A verdade e as opções. É um leque. Vocês que vão escolher o medicamento que vocês vão tomar, entendeu? Sabendo os efeitos colaterais. Isso que nós não podemos esquecer é que na ação revisional, se vocês perderem, vai ter o quê? Sucumbência, né? A sucumbência, o advogado que ganha, ele tem direito de receber da parte que perdeu, que pode chegar a 20%. Então a ação revisional, além de ser cara, demorada, pode ser que resolva, mas se não resolver, se perder a ação em terceiro grau, vai ficar uma bomba ainda pra vocês pagarem. De quanto? Até 20% do valor do imóvel. Já pensou? E o dinheiro que vocês gastaram pra advogado, com recurso, com taxa judiciária, com citação, em vez de ajudar, vai atrapalhar mais. É uma reflexão, uma reflexão real, que quem atua na área com honestidade, com verdade, vai falar a mesma coisa que eu tô falando. Agora se cair nos sujeitos que vivem de revisionais, ele vai vender o produto dele, né? Eu peço até perdão a quem vive disso, mas tem que ser falado a verdade, né? Né? Eu peço até perdão, 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 né? Obrigado.